Sanfoneiros Esse ano a coisa vai levantar pó Companheiros da folia A alegria vai ter que começar cedo Santo Antônio já tem cabra zoando E o forró vai ter que ser de São João a São Pedro Esse ano tem que ser de São João a São Pedro Esse ano tem forró de São João a São Pedro Esse ano tem que ser de São João a São Pedro Esse ano tem que ser de São João a São Pedro Esse ano tem que ser de São João a São Pedro Esse ano vai ser bom de São João a São Pedro De São João a São Pedro Essa é a mais pura verdade verdadeira Em todo lugar tem um sanfoneirinho, um zapombeirinho fazendo alegria pra nós, nós João Silva Em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zapombeiro, tem um tocador Mesmo que seja ruim, tocando um tanto e assim traz alegria a todo morador Em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zapombeiro, tem um tocador Mesmo que seja ruim, tocando um tanto e assim traz alegria a todo morador Quem mora lá no pé da serra vive numa terra onde a tristeza não passou E seja noite ou seja dia se ver alegria em todo morador Quem mora lá no pé da serra vive numa terra onde a tristeza não passou E seja noite ou seja dia se ver alegria em todo morador Um, dois, um, dois, três e vamos! Viva São João! Viva! 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 E o São João passou aqui, passou e mandou, que me desce brinca, mandou Não marco trato, na noite de São João Passo a perna no mulão, e quebro meu chapéu na testa Vou cada noite, e bufacho rumo afora E até o romper da aurora, é por aí comendo São João passou aqui, passou e mandou, que me desce brinca, mandou São João passou aqui, passou e mandou, que me desce brinca, mandou No dia santo, ainda chego animado Apesar de ter passado, toda noite farreando Chego assanhado, na casa dos companheiros Esco a mula no terreiro, e já vou logo perto E o São João passou aqui, passou e mandou, que me desce brinca, mandou São João passou aqui, passou e mandou, que me desce brinca, mandou Lá e quando é uma... Lá e quando é uma...